I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can... Bom dia, eu sou a dança, bom dia, gente, tudo bem com vocês? Me perdoem pela cara inchada, mas eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês de como eu vou me maquiar e a roupa que eu vou usar hoje. Vou dar uma dica aí pra vocês, pra vocês não passarem frio quando vocês virem no Chile, e pra vocês ficarem lindas, maravilhosas, dicas. Então, vamos lá. Primeiro, não sei se vocês, o pessoal que me acompanha no YouTube, na campanha no Instagram, eu postei no Instagram que eu tinha comprado esse da Florian, esse negócio de fazer com coisa de ferro. Ele não é o original, tá? Ele é o falsa, mas ele é mais baratinho. Mas eu achei que ele funciona... não sei se funciona da mesma forma que o original, mas pra mim funcionou. Tira toda a desidade do rosto, que na pele é muito oleosa, muito oleosa mesmo. Deixa o meu rosto bem sequinho, tira todos os poros do rosto e dá uma qualidade perfeita pra quando você for fazer a maquiar e fica muito boa mesmo. Então, você sente a pegação da sua pele, fica bem macia, deixa a sua pele bem mais clarinha. Então, eu acho que valeu a pena. Eu paguei, acho que R$24,00, tava na promoção. Eu vou deixar a maquiada da loja ali na descrição, aonde eu comprei. E junto com ele eu comprei esse sabonete luxo, que você coloca aqui e vai massageando. Ele vibra, tá? Olha, ele sente essa luzinha e ele vai vibrando. Aqui você aperta as etapas que você quer, menos ou mais, tá? Ele é carregado também, ele é meio que a gente vai carregar. 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 Coloquei essa blusinha de lã Por baixo Aqui, né? Por baixo Só pra vocês terem uma noção Como é frio aqui Eu não sei se eu vou passar frio Ainda com a quantidade de blusa Eu acho que ainda é pouco Mas ainda vou colocar um casaco por cima Então, ó Uma, duas E mais uma aqui embaixo Preta Essa aqui é de lãzinha Então, ela é bem quentinha Então, eu coloquei ela Essa bolsinha Eu comprei lá na Renner, tá? Essa blusa e essa bolsinha A touca também comprei lá na Renner A gente ficou super Uma calça preta E uma botinha de cor Depois eu vou pedir pro Vinicius me filmar Inteira pra vocês verem E aí Eu vou pedir pro Vinicius me filmar